Confira um dos destaques da primeira audiência pública sobre plano diretor realizada no Morro da Nova Sintra. E a CET convoca taxistas para vistoria anual obrigatória. No dia 31, a Gibiteca vai promover um encontro adaptado, especialmente para pessoas com deficiência que curtem RPG. Essas e outras notícias você encontra no Santos Portal. Até a próxima!